E vai rolar a festa, vai rolar Vem pras lojas Aliança, vem comemorar Pode vir, pode vir, pode chegar Traga a família inteira, promoção não vai faltar Vem pras lojas Aliança, pode vir, pode chegar Compra no carnê da loja, fica fácil pra pagar Aniversário Lojas Aliança, muitas promoções pra você Vem fazer a festa Vem fazer a festa